Os arquivos do Canal 100 nos permitem reviver os lances do futebol do passado. Em dezembro de 1960, Botafogo e América disputaram uma partida sensacional. Era a gente moça do América enfrentando os cobras alvinegros. O primeiro gol foi de Garrincha. O América jogava bem e uma penalidade fora da área cobrada por Nilo permitiu-lhe o empate. O segundo tempo foi de alternativas bem variadas, com as duas equipes atacando e procurando a vitória com toda a garra. A defesa americana comete pênalti e quem cobra é Didi. Didi sabia chutar bem, mas quase o goleiro detendeu. Reação dos rubros e novo empate. A partida chegava ao fim, mas ainda havia surpresas para os torcedores. Um centro sobre a área rubra. O keeper saiu mal e era gol. A torcida do Botafogo já comemorava a vitória do seu time, mas no último minuto o América foi lá e empatou o jogo. Graças a esse empate, a equipe rubra pôde disputar a final do campeonato carioca com o Fluminense, ganhando o título de 60. A droga está dropada e tentando ver o看一下 o Pedro Betão.